Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashfield 2017 e esse galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação aí na copa do brasil vamos fazer aqui a final da libertadores aqui vamos pegar a equipe do esporte cristal vai ser um jogo totalmente difícil o primeiro jogo vai ser fora de casa o segundo jogo vai ser dentro de casa a gente vai decidir o título dentro da nossa casa bora tentar pelo menos fazer um golzinho fora de casa contra o esporte cristal então vamos que vamos bora ver aqui quantos jogos a gente vai fazer né vamos pegar aqui a equipe do esporte cristal depois vem aqui a equipe do Atlético Inês pela Série A depois vem o jogo de volta da final e depois vem aqui a equipe do Corinthians se der galera a gente também foi aqui contra a equipe da chapéu conhecer vamos que vamos aí contra a equipe do esporte cristal a gente vem jogando bem aqui nesse 4-4-2 eu acho que também dá pra gente jogar aí nessa final que vai ser fora de casa então eu vou com esse time aí pra jogar fora de casa deixa eu ver que tem alguma mudança aqui ó teve aqui na na zaga que tá que ele não jogou em última partida então ele já tá de título aí e eu vou levar esse não vou deixar aqui rodrigo becker mesmo ela vai aqui esse edivaldo então vou deixar aqui ele mesmo é bom que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do esporte cristal e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Atlético Goiânia vamos aqui nesse 1 a 0 ali pra gente Gustavo Scarpa no primeiro tempo amarelo ali três jogadores dele ali deixa eu ver a gente tá indo muito bem na partida não posso embora dele mas a gente tá chutando a gol cara então é bom que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali pra gente para ver se ele consegue fazer mais um golzinho mais um golzinho deixa eu ver aqui eu boto fazer uma mudança aqui na zaga bota aqui esse rodrigo becão deixa eu ver aqui no meu campo bota aqui também sornoso a mesma substituição aí que a gente fez lá contra o esporte cristal a gente faz 12 0 ali em cima aí do Atlético Goiânia assim boa vitória aqui em casa aí pontuação aqui na série A estamos aqui com na liderança galera estamos ali com 40 pontos vamos que vamos aí nessa pegada a gente tá indo bem aqui nesses dois últimos jogos aí agora jogo da final e vai ser no maracanã ou vai ser na laranjeira parece que na laranjeira acho que o Fluminense tá jogando então vai ser na laranjeira mas não acho que vai ser eu levar esse jogo da final aí para para o maracanã pra ser um jogão aí a torcida lotar o estádio a gente tá bem o time não tá muito cansado então vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do esporte cristal a gente tá indo bem só na lateral aqui Cristian Borra tá cansado mas eu vou deixar o time assim por enquanto vamos que vamos aí presenciar a equipe do esporte cristal chover e a gente tá indo bem só na lateral aqui Cristian Borra tá cansado mas eu vou deixar o time assim por enquanto vamos que vamos aí para esse segundo tempo zero a zero ali bora fazer mudança bora fazer mudança aqui na zaga botar aqui o Rodrigo Becão e no meu campo aqui é esse sornoso no ataque bota aqui esse Richarlison bota esse Richarlison ali no ataque zero a zero ali contra a equipe deles e a cor da gente ali Richarlison entrou e fez o gol do título esse é campeão aí da Libertadores aí da América em cima do esporte cristal nosso primeiro título aqui não parece que é o segundo né galera a gente conseguiu o estadual também é o segundo título aqui com a equipe do Fluminense estamos ali a gente no primeiro jogo empatamos um a um segundo jogo ali foi um a zero para a gente estamos somos campeões aí da Libertadores da América bora ver se a gente ganhou aqui alguma coisa no ranking aqui estamos ali em décimo nono colocado estamos só com ele foi campeão da Libertadores fomos campeão estadual e fomos campeão nacional aqui da terceira divisão aqui com o juízo temos aí três títulos aí na carreira estamos ali em décimo nono colocado o melhor técnico é aqui Renato Gaúcho ali da equipe do Grêmio bora aqui vamos que vamos agora contra a equipe do Corinthians que se encontra ali oitavo colocado aqui ó com 33 pontos bora tentar manter essa liderança aí em cima do Corinthians vamos que vamos encontrar ele vai pela décima pela vigésima segunda rodada do campeonato deixa eu ver eu acho que eu vou com o mesmo time a gente vem jogando bem esses últimos jogos o time não tá cansado então é isso aí vamos que vamos contra a equipe aí do Corinthians é vamos que vamos isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo aí contra a equipe do Corinthians vamos que vamos aqui agora em busca aí do campeonato brasileiro pode ser um gozinho nossa 1 a 0 ali para a equipe do Corinthians ali pablo num finalzinho do primeiro tempo deixa eu ver nossa estamos indo muito super a equipe da gente eu acho que vou permanecer com o time assim mas eu vou mudar aqui ó vou botar aqui Rodrigo Becão eu sei que aqui Renato vou deixar mais para o segundo tempo não vou deixar para o segundo tempo é vamos que vão ir para esse segundo tempo 1 a 0 ali para o Corinthians nossa nossa 2 a 0 não dá mais eu bora botar aqui ó bora botar aqui ó bora botar aqui Rodrigo Becão e deixa eu ver é eu acho que é só essa montança vou botar aqui nas laterais aqui e vou botar aqui no ataque que esse Charles entrou bem aí no jogo lá tá final então é 2 a 0 ali para a equipe do Corinthians pelo meu gol de honra nossa 3 ó leo chavá a gente foi o gol de honra ali é perdemos aí fora de casa contra a equipe do Corinthians foi um monte de mal nessa partida aí é todo mundo ele em festa aí campeão da Libertadores estamos aí no mundial de clubes agora bora jogar é bora fazer esse jogo aí contra a Chapecoense também Chapecoense está ali 10º colocado a gente perde a liderança estamos ali agora em terceiro colocado o líder é a equipe de alta ponte preto e assim caso então vai jogar no 4-4-2 vou tirar aqui Gustavo Scarpa vou botar aqui esse Sornosa é se Sornosa aí e na Zaka aqui vou tirar aqui esse Mina vou botar aqui Rodrigo Becão vou botar aqui Mina para a próxima rodada e na lateral já para jogar no meu campo também é isso aí esse é o time bom que vamos encontrar a equipe da Chapecoense e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo a gente já começou bem ali ó 1 a 0 ali o Elton Silva 2 a 2 está amarelado ali nossa 2 a 0 ali Douglas a gente está conseguindo uma boa vitória aqui jogando em caixa vai agente pós-bola também estamos dando gols 52% pós-bola contra 48 deles é 7 contra 6 um chute eles estão quase equilibrando ali deixa eu ver eles tem um time muito bom tem Rossi, Dudu, esse Rossi aqui parece que foi um que eu estava lá no time quando eu estava no Juvenville parece não foi ele não sequer era ele mas não era ele André Girute nosso equilíbrio e pãozinho a equipe da Chapecoense hein deixa eu ver aqui ó bora botar aqui vou tirar aqui esse deixa eu ver eu acho que deixa ela escapa é vou deixar assim mais um pouco é bom que vamos ir para esse segundo tempo estava precisando tirar aqui Douglas e botar aqui esse Ramon Mendes mais um pouquinho ali de de marcação no meu campo que esse Douglas tem marcação em velocidade eu vou deixar ele mais um pouco bom que vamos ir para esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente então conseguimos aqui uma pô nossa gol contra ali de quem? foi de Christian Borja aqui nosso lateral então bora tirar ele aqui ó bota aqui esse Sandy Coralic e bora botar aqui no meu campo esse Ramon Mendes aqui ó vou adiantar aqui Douglas é pão que vamos ir para essa reta final do jogo 2 a 1 pra gente vai acabar o jogo esse aí conseguindo uma vitória ali contra Chapecoense esse nosso time foi bem nessa rodada aí é fomos bem ali ó Douglas 8.4 fomos muito bem na partida bora ver aqui como é que foi aqui será que a gente retoma a liderança? nossa tem um negócio ali mas eu vi aqui ó estamos aqui em terceiro colocado aqui com o nosso empatado aqui o campeonato está totalmente bolado aí ó todo mundo aqui brigando pela liderança até aqui o Vitória, o Bahia até o que estão aqui em quinto colocado até os que estão aqui em seis colocados também tem como assumir essa liderança aí galera então galera vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo eles vão pegar a equipe do Paraná que é o lanterna do campeonato estamos indo bem aqui no campeonato brasileiro e na copa do Brasil deixa eu ver contra quem eu vou jogar né galera deixa eu ver aqui a copa do Brasil vai ser aqui contra a equipe do Vitória aí que vem jogando bem o campeonato brasileiro aí bora tentar ganhar para eles passar para a próxima fase aí da copa do Brasil galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixa o seu like compartilha na rede social galera deixa os seus amigos e até o próximo vídeo fui